A presidência do Sérgio do Parágrafo 1º do artigo 332 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passe a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposição que dispensa uma apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.433, que declara utilidade pública à Associação do Residencial Parque das Aves, na sede do município de Ponte Nova. O autor é o deputado Lafayette Andrade. O parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Mário Henrique. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Cada deputado responda sim ou não, ou em branco. Como voto, deputados? Voto sim, presidente. Sim, presidente. Deputado Serinho, vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 5.436. Projeto de lei nº 720, declara utilidade pública à confraria Capim Canela, com sede no município de Mariana. O autor é o deputado Tiago Cota. O parecer é pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O relator é o deputado Celinho Sintrocel. Em discussão o processo, em discussão o projeto. Em votação o projeto pelo processo nominal. Com a emenda nº 1. Fora a emenda nº 1. Em votação o processo. Deputado Celinho, vota sim. André, vota sim. Voto sim. Aprovado o projeto de lei nº 720. Em votação a emenda nº 1. Deputado Celinho, vota sim. Sim. André, vota sim. Aprovado a emenda nº 1 do projeto 720. Projeto de lei nº 976, declara utilidade pública à Associação Comunitária de Desenvolvimento da Região Suíça II. A Soderes. Concede no município de Teoflotono. O autor é o deputado Gustavo Santana. O parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Mário Henrique. Em discussão o projeto, encerro. Só um instantinho. Posso pedir para os senhores votarem esse nome? 976, só para a gente testar no sistema. Pode. Em discussão o projeto, em votação o projeto, os deputados façam o seu registro de voto sim ou não em branco? Não, não em branco. Voto sim. Põe o dedinho, deputado. Ah, tem que botar o dedinho? Isso para confirmar que é o senhor que está votando. Pode a gente fazer um teste? Sim. Coloque-lhe lá um. Um dos dois, apareceu o sete. Obrigada, deputado. Aprovado. Está tudo votado? Votou? Aprovado o projeto... Vou botar o microfone aqui. Vai ter que botar o microfone? Sim. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim. Aprovado o projeto de lei número 976-2019, que declara utilidade pública, Associação da Comunidade de Desenvolvimento, região suíça, 2. Associação da Comunidade de Desenvolvimento, com sede do município de... Onde é que chama? Maria. Município de Teóflotone. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que é cumprindo a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, o parecer e redação fiscal, redação final do projeto de lei 430-2019, em discussão, em certa discussão, em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer do projeto de lei 430. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que é cumprindo o recebimento de discussão de votação de proposição da comissão. Tem requerimento? Requerimento da deputada Sheila, que requer que seja realizada audiência pública para debater a portaria 33-2018, do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. Requerimento 4.457. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Sheila, que requer também audiência pública para debater a suspensão da atividade do CESC dos municípios mineiros. Requerimento de número 4.458. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, que é realização de audiência pública para debater o fechamento da agência do Instituto de Seguridade Social de Venda Nova, em Belo Horizonte. Requerimento 4.509. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer audiência pública para debater as condições de saúde e segurança dos trabalhadores da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Em votação, requerimento 4.568. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Passo a presidência ao deputado André Quintão para a leitura de requerimentos de minha autoria. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Governo, pedido de providência para o fornecimento do relatório detalhado dos gastos em publicidade, realizado no ano de 2019 pelo Governo do Estado, inclusive nos projetos incentivados e projetos especiais das empresas e autarquias vinculados ao Governo de Minas Gerais, bem como os inclusos nas renúncias fiscais. Em votação, os senhores deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Deputado que subscreve, requer seja encaminhada à Secretaria de Governo, pedido de providência para o fornecimento do relatório detalhado da publicidade efetivamente realizada no ano de 2019 pelo Governo de Minas, suas fundações, empresas, autarquias, incluindo os órgãos e os valores que foram destinados aos recursos e às PIs respectivas. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontra aprovado. Deputado que subscreve, requer seja encaminhada ao Ministério da Saúde, pedido de providências para o fornecimento de relatório, solicitando vários esclarecimentos a respeito da situação dos imunobiológicos para o controle de zoonose no Estado de Minas Gerais, em especial a encefalite viral aguda, raiva. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Deputado que subscreve... Deputado que subscreve... Esse último requerimento, lido anterior sobre o Ministério da Saúde, será encaminhada à Comissão de Saúde para proceder à votação. Deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 100... Suspendo a reunião aqui por 30 segundos. Coloca cancelada a leitura dos requerimentos. Retoma os trabalhos da reunião. Antes de transferir para o deputado Celíndio Sintrossel, essa presidência cancela as votações anteriores. Devolvo a presidência ao deputado Celíndio Sintrossel. Você quer apresentar o requerimento? Tem um aqui, que é do senhor, do deputado Celíndio Sintrossel. Esse é o dos conselhos. Passo a presidência ao deputado professor Cleito, para a leitura de requerimento de minha autoria do deputado André Quintão. Os deputados que subscrevem, requerem que seja realizada audiência pública para debater a proposta de emenda constitucional federal 108-2019, apresentada pelo ministro Paulo Guedes, em nome do governo federal, que dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos de profissões regulamentadas e na oportunidade de realizar o lançamento da frente parlamentar em defesa dos conselhos profissionais. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento e devolvo a presidência ao deputado Celíndio. Obrigado ao professor Cleito, obrigado ao deputado André Quintão pelos projetos, pelos requerimentos, leitura dos requerimentos. Compreendo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ato e encerra Obrigado. 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 Obrigado.